Se você gosta de celular ASUS e quer saber qual o melhor do mercado, ou ainda o melhor pra você, fica nesse vídeo, porque nossas recomendações estão fantásticas! Olá, seus geeks! Prazer, eu me chamo Tato e estou aqui hoje pra fazer uma lista dos celulares imperdíveis, os melhores celulares da ASUS. É lógico que conforme 2020 for passando, a ASUS pode lançar novos celulares, e a gente inclusive torce e espera por isso. Então quando esse vídeo aqui for atualizado e sair um novo, aqui no card vai aparecer a versão nova, pra você já clicar e ir pra lá. Se não apareceu nada, é porque esse é o mais atualizado, então fica com a gente, vamos falar dos melhores celulares ASUS. Agora se você achar que esses produtos aqui estão meio caros pro seu bolso, não tem problema, a gente também fez uma lista com os celulares da ASUS mais baratos, ou melhor, o bom e barato, o verdadeiro custo-benefício. Cabe bem no bolso e não vai deixar você na mão, dá uma olhada aqui no cardzinho também. E a minha primeira recomendação da ASUS, que vale muito a pena comprar, assim, de verdade, é impressionante como vale a pena comprar esse celular em 2020, eu estou falando do Zenfone 5Z. O Zenfone 5Z já foi o celular mais potente lançado pela ASUS, agora já tem modelo mais potente, mas ele tá com preço matador, então vale a recomendação dele aqui. Algumas características pra deixar você vidrado nesse produto. Ele vem com chipset, com processador Qualcomm Snapdragon 845, tem versões de até 8GB de RAM e até 256GB de armazenamento interno. E uma coisa que é muito bacana é o seu conjunto de câmeras. A sua câmera principal tem 16MP f1.7 e a câmera secundária tem 12MP, abertura f1.8 e é uma câmera wide-angle de 120 graus. A câmera frontal tem 8MP e uma abertura de f2.0. Aí você deve estar se perguntando, Poxa, eu conheço bastante celular, não é uma configuração muito parecida, senão igual a do Zenfone 5? Sim, mas o Snapdragon 845 e o processamento gráfico dele fazem diferença, então as fotos ficam ainda melhores. E falando de foto ficar melhor, vale recomendar aqui o sistema de inteligência artificial pra otimizar as fotos. É como se fosse um fotógrafo dentro do seu celular. E aí quando você aponta pra um cenário, ele fala assim, ah, isso aqui é uma paisagem. Ele vai lá e ajusta a câmera pra otimizar e tirar a melhor foto de paisagem. Você aponta pra uma pessoa, faz a mesma coisa, aponta pra um cachorro, ele reconhece. Isso é um cachorro e otimiza a foto pra tirar foto de cachorro, ou pra tirar foto de gato, ou pra tirar foto de comida. Isso é bem legal no Zenfone 5Z. E aproveito aqui pra deixar duas dicas de ouro em relação ao Zenfone 5Z. A primeira é utilizar o carregamento com inteligência artificial, que além de dar um boost e carregar mais rápido, e otimiza esse carregamento de bateria, ele ainda, além de tudo isso, otimiza pra aumentar a vida útil, deixar o Zenfone 5Z ter uma vida ainda maior. Então se você é daqueles que compra um celular e quer que ele dure mais tempo, ótima dica pegar um celular da ASUS que tenha essa função. E se você quiser entender um pouquinho mais como funciona esse carregamento com inteligência artificial e essa otimização, no final do vídeo eu vou deixar um card que vai aparecer aqui do lado. Vai ter essa imagem aqui, ó, aqui do lado, onde eu falo de 7 erros sobre carregar o celular e como as baterias dos celulares funcionam hoje em dia. Mas pera só um pouquinho, pera só um pouquinho. Se você tá curtindo esse vídeo, já considerou se inscrever no canal? Então se inscreve aqui no canal e aperta o sininho pra ser notificado, porque quando a ASUS lançar mais produtos, a gente vai atualizar esses vídeos todos aqui. Beleza? E outra dica legal é pra você que gosta de ouvir música e ouvir podcasts. Os celulares da ASUS, principalmente o Zenfone 5Z, tem todas essas funções, como Audio Wizard, tem alto-falante duplo inteligente, capacidade de reprodução áudios em alta resolução e ainda compatibilidade com o fone de ouvido DTS-X, que é aquele fone que diminui a latência, aumenta a qualidade, é capaz e compatível com todas essas funções. Assim como, vale citar, que ele também tem NFC e é compatível com o Google Pay aqui no Brasil. Mas se você quiser saber mais sobre o Zenfone 5Z, eu não vou ficar me alongando por aqui. Dá uma olhada nesse vídeo que apareceu aqui no card, onde a gente explica muito mais as funções do Zenfone 5Z. Agora, a minha próxima recomendação é o Zenfone 6. O Zenfone 6 já vai entrando em uma outra faixa de preço, já vai aí acima de 2, 3 mil reais, dependendo da época que você está vendo esse vídeo. Então, de verdade, a gente já está falando dos melhores celulares da marca, mas os melhores celulares do mercado. Já está naquela faixa de preço que não tem como. Você vai pegar as funções top, para os celulares top, tudo top. Então, se você não faz questão que seu celular seja um celular da Asus, mas quer saber quais são os melhores, qual é a nossa recomendação de melhores celulares do mercado, fica aqui a minha dica para você. Como sempre, a gente faz os compiladores, que fizemos também dos melhores celulares de todas as marcas, apareceu agora aqui no cardzinho. Clica, depois desse vídeo você assiste. O Zenfone 6 vem com um chipset Qualcomm Snapdragon, sim, um processador Snapdragon 855. Tem versões com até 8 GB de RAM, e também versões de até 256 GB de memória interna. Ele também é compatível com o NFC, o Google Pay, também tem a entrada P2 de fone de ouvido, que hoje em dia é um diferencial. Mas existem dois destaques desse aparelho que são imperdíveis. O primeiro deles, não é o mais evidente, é a sua bateria de 5.000 mAh. 5.000 mAh é muita bateria, é bateria para não deixar você na mão. Para uma pessoa que usa, no modo Hardcore, vai durar mais de um dia. E não é um dia, 12 horas. É um dia mesmo. É você tirar da tomada, ficar 15, 16 horas fora de casa, chegar em casa, ainda jogar um pouquinho antes de dormir, e sobrar. Agora, se você não tem uso Hardcore, ele vai durar um dia e meio até mais. É realmente bacana ter nos celulares no mercado com 5.000 mAh de bateria. Então, se bateria é um ponto importante para você, dá uma olhada no Zenfone 6. Agora, o ponto que mais chama a atenção no Zenfone 6, é óbvio, é a sua câmera, e não é só uma câmera, é um conjunto de câmeras flip. Sim, a câmera traseira do Zenfone 6 vira para frente, e também se transforma na câmera frontal, o que faz com que o Zenfone 6 seja praticamente somente tela na parte da frente. Para desbloquear, você tem o sensor na parte traseira, mas isso garante que você tenha, eu acho que é a melhor câmera selfie do mercado até agora. A câmera principal usa um sensor da Sony topo de linha IMX 586 de 48 megapixels, a abertura é f1.79, 1.8 vai, vamos arredondar? Tá bom? 1.79? 1.8. Tem foco automático laser, e a sua segunda câmera, a câmera secundária, tem 13 megapixels, mas ela é uma câmera ultra-wide. E sim, ele tem todos aqueles sistemas de inteligência artificial, otimização de câmera, a câmera é realmente impressionante, sem contar que você pode controlar a posição que você quer que ela fique. Então dá para você deixar, inclusive, ela assim viradinha, em 90 graus, e você apoiar o celular na mesa, e tirar uma selfie olhando para a própria tela. É impressionante, é realmente uma função que me deixou boquiaberto. Se você gosta de câmera no celular, dá uma olhada no Zenfone 6. Mas tem muito mais para falar de Zenfone 6, seria impossível eu falar tudo dele num vídeo só. Então se você quiser saber mais sobre o Zenfone 6, ficou interessado, vai aparecer agora aqui no cardizinho, um vídeo sobre o Zenfone 6, para você conhecer ainda mais esse produto, e óbvio, assistir ele depois que acabar esse daqui. Clica aqui no cardizinho, o izinho vai continuar aparecendo lá. Então você continua o vídeo, acabou esse vídeo, você clica no izinho, e escolhe o produto que você quer ver. Beleza? Mas, se eu estou fazendo uma lista de melhores celulares da ASUS, não tem como. Eu vou fazer uma lista dessa, e não falar, da cereja no topo do bolo da ASUS, que é o ROG Phone 2. será que eu gosto do ROG Phone 2? Acho que não, não tenho moral para recomendar o ROG Phone 2. Por quê? Porque é um smartphone gamer. Para você que gosta de jogar, fica... É... Ó, minha recomendação, mas vou falar mais sobre ele aqui. O ROG Phone 2 tem o processador mais potente no mercado, até agora, no Brasil. Sim, ele vem com o Snapdragon 855 Plus, que garante uma performance ainda melhor do que o Snapdragon 855. você encontra o ROG Phone 2 em versões de até 12 GB de memória RAM e até 512 GB de memória interna. É muito espaço interno. E eu nem vou me alongar e ficar falando, explicando o sistema de câmeras do ROG Phone 2, porque é o mesmo do Zenfone 6, que eu já falei agora há pouco. Então, é praticamente o mesmo, ele só não vira para frente. E se você achou 5 mil miliampere hora de bateria interessante, o ROG Phone 2 tem 6 mil miliampere hora. É muita bateria. É bateria para dar e vender. Ele também mantém a entrada P2, que é um diferencial hoje em dia, principalmente nessa faixa de preço. E o ROG Phone 2 tem basicamente tudo que os principais aparelhos do mercado têm. O seu diferencial está quando você quer alta performance e principalmente quando você quer jogar. Vale citar o seu sistema com câmera 3D de resfriamento exclusivo do ROG Phone 2, que realmente faz muita diferença na performance, mas que ao mesmo tempo, antes de que você pergunte, não dá para deixar ele resistente à água e poeira, daquele dia que não tem IP68, porque ele tem buraco para ventilação. Esse espacinho aqui atrás, você está vendo? É para isso. Mas em compensação, o ROG Phone 2 tem uma porrada de função para você que é gamer. Desde fazer captura de tela, fazer transmissão live stream ao vivo, inclusive usando a câmera frontal que fica deslocada um pouquinho para cima para você não cobrir com o seu dedão enquanto faz a sua live. Dá para você aumentar o frame rate porque a tela dele, o LED, vai até 120 Hz. A tela de um smartphone que vai até 120 Hz. E dá para você configurar. Eu, por exemplo, no dia a dia, uso ela 90 Hz. Dá para usar 60 também, se você quiser economizar bateria, mas eu uso, com 6.000 mAh do danse, eu uso ela a 90 Hz. E se eu jogar um jogo, vou abrir um Call of Duty, vou jogar um Brawl, alguma coisa assim do gênero, eu vou lá e coloco a 120 Hz para ter a melhor performance. O Asphalt 9 rodando no ROG Phone 2, mas fica lindo de um jeito, não é o momento para isso. Um diferencial muito bacana é o sistema com Air Trigger, que são dois botões sensíveis ao toque que ficam em cima do aparelho. E você consegue configurar para quando você tocar nesse botão, como se fosse um toque na tela, num ponto que você define. E esse sistema de mapeamento é um diferencial sim do ROG Phone 2 para a galera que joga, dá para você adicionar controles, teclado, mouse em todos os jogos. Teclado e mouse? Sim, você tem que usar um acessório específico para isso, mas é muito legal você rodar isso. Dá para você rodar em uma televisão de 55 polegadas, Call of Duty Mobile, com teclado e mouse. Dá para fazer. E de verdade, tem muito para falar de ROG Phone 2. tem tanto que eu já fiz, sem sacanagem, quase 10 vídeos sobre ele aqui no canal. Eu vou colocar o compiladão que eu recomendo todos os vídeos para falar de cada parte específica. Se você quiser saber como usar, a melhor forma para um gamer usar um ROG Phone 2, também tem vídeo de apresentação. E todos eles eu explico melhor e recomendo nesse vídeo aqui, que está fantástico, com muito conteúdo sobre ROG Phone 2. Faltou alguma coisa? Achou que a gente errou? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Às vezes, o que você falar pode virar um vídeo aqui no canal. E se você é novo no canal, se inscreve aqui, aperte o sininho para ser notificado, porque quando a Asus lançar o novo modelo do ROG Phone 2, ou o Zenfone 7, ou qualquer que seja o novo lançamento, a gente vai falar por aqui. Então, a gente se vê lá. Raul, tchau. E aí